Fala Marajá! Fala! Pra quem não conhece, sou o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista, e hoje eu tô aqui com o Marajá, é isso mesmo, com meu pai. E a gente vai falar um pouquinho sobre educador social. O que é isso? Pra que serve? Quem pode fazer esse curso? Vamos lá? Vamos lá! Bom, vamos lá. Agora a gente quer saber quem é, afinal de contas, o Marajá. O que ele tem a ver com esse educador social? Qual é a função dele na sociedade hoje? O que ele anda fazendo? Fala aí pra gente, Marajá. Muito bem, meu nome é Marcos Miguel, eu sou pai do Denis. A minha atividade sempre esteve voltada com o terceiro setor, que é o setor que desenvolve atividades relacionadas à cidadania. E pelo trabalho que ele executa hoje, ele tá percorrendo a mesma trilha que eu percorri. E educador social, como ele perguntou, ele já faz a ação de educador social. Com certeza, ele faz muito mais que um educador social. Mas, afinal de contas, o que é educador social? Qual que é a função? É uma profissão? É uma ação? Fala um pouquinho mais pra gente, o que significa esse educador social, pai? Então, o educador social, na verdade, ela é uma profissão. Hoje ela está reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações e é uma profissão em ascensão. Ela é recente, ela é nova. E quem pode ser educador social? Qualquer pessoa que tenha conhecimento, que tenha algum tipo de formação também e que trabalhe no meio social. Então, um professor de educação física, um psicólogo, um educador, um assistente social, pessoas que envolvem-se com questões da sociedade, ele pode ser um educador social. E a Viveira está promovendo um curso de educador social. Como que isso vai funcionar? Então, o educador social, ele precisa conhecer o que é pedagogia social. Porque nós temos várias pessoas de diversas formações e essas formações atinentes às suas profissões. Educador social, ele envolve todas essas profissões. Por exemplo, quando ele trabalha um educando, ele trabalha não só o ensino, mas ele trabalha o que ele tem de protagonismo para ser a sua própria história. Ele que vai fazer com que a sua história seja desenvolvida. O educador social é que promove todo esse trabalho. É uma outra visão, é uma visão mais humanística do ser humano. E o educador social, ele não é só por pessoas vulneráveis. Ele pode trabalhar com pessoas que também não são vulneráveis. Ele trabalha com crianças, com adolescentes, com idosos, com todas as ações voltadas à saúde, educação, formação cidadã, que esse é o foco do educador social. Então, se a pessoa se interessar em fazer o curso de educador social, o que ela tem que fazer? O educador social, o Instituto Viveira está promovendo, eu sou presidente do Instituto Viveira, está promovendo um curso intensivo, um curso livre de educador social. Este curso vai ser patrocinado, ele é coordenado pelo Instituto Viveira, mas ele tem, inclusive, duas pessoas com grande experiência nessa área, que é a professora Estela e a professora Juliana. São doutoras da PUC, com especialização nesta área, e não só na área teórica, porque elas trabalham muito na área prática. E o educador social, que vier fazer parte desse trabalho, ele pode, primeiro, ele vai mudar o seu conceito, que é, inclusive, pedagogia. Segundo, ele vai entender como trabalhar com o seu próximo. Terceiro, ele vai colaborar com a instituição, porque a instituição, ela desenvolve diversas ações gratuitas, mas nessa, ele tem que fazer um pequeno investimento. E quarto, ele vai ser transformador da sociedade e ser feliz. Então, se você quiser fazer a inscrição, tem o site aqui embaixo, é só www.institutoviveira.org.br. Fica com Deus. Tchau.